Muito se fala e se estuda sobre o placebo e o efeito placebo, que são dois conceitos distintos. Neste vídeo vamos ver com mais atenção o que eles significam e como se explica o efeito placebo. Placebo é uma substância inactiva, ou seja, que não tem uma ação ou propriedade farmacológica ligada a ela própria. Estamos a falar, por exemplo, em comprimidos de açúcar ou amido ou em líquidos como água destilada ou uma solução salina isotónica. Os placebos foram descritos já nos inícios do século XIX como certas preparações inativas que eram dadas àqueles doentes que nunca estavam satisfeitos com a medicação ou que realmente queriam tomar alguma medicação, mesmo não precisando de nenhuma. Assim, os médicos receitavam placebos como forma de agradar a esses pacientes. Além disso, os placebos são usados em testes clínicos sobre, por exemplo, a eficácia de novos medicamentos. Para se testar se o medicamento é eficaz, isto de uma forma muito resumida, divide-se o conjunto das pessoas que fará parte da investigação em dois grupos distintos. O grupo experimental que irá tomar o verdadeiro medicamento, aquele que queremos perceber se é eficaz, e o grupo de controlo que irá receber um agente inativo, um placebo. Para que um medicamento seja considerado eficaz, ele terá de apresentar, pelo menos, resultados superiores aos do placebo. Mas um aspecto curioso da utilização de placebos é que se começou a verificar que, mesmo tomando uma substância inativa, algumas pessoas apresentavam melhoras nas suas condições e essas melhoras não podiam ser explicadas por algum tipo de medicação que a pessoa estivesse a tomar ou ao curso natural da doença. Velinek foi o primeiro médico a reportar o efeito placebo quando constatou que, dos 199 pacientes que se queixavam de dores de cabeça, 120 sentiram alívio depois de terem tomado comprimidos que mais não eram do que placebos. Desde essa altura até hoje, muito se tem investigado sobre o placebo e o efeito placebo. Existem até boas provas científicas de que o placebo é um tratamento eficaz em algumas condições médicas, como no caso da dor, colônia irritável, alergias, problemas dermatológicos, depressão, ansiedade, adições, hiperatividade e déficit de atenção, entre outros. Mas como se explica o efeito placebo? A forma base a mais comum de se explicar o efeito placebo é o simples condicionamento clássico de Pavlov. Se querem saber mais sobre o condicionamento clássico, nós deixamos na descrição o vídeo que fizemos sobre os reflexos condicionados. Mas basicamente é a associação de dois estímulos, um que gera uma resposta incondicionada e um estímulo neutro que não gera a resposta. Ao criarmos esta associação, acontece o chamado processo de condicionamento, em que o estímulo neutro passa a desencadear a mesma resposta que o estímulo incondicionado. Aplicando isto para o efeito placebo, seria basicamente assim. Um doente tem dor e leva morfina. Mas associada à morfina, dá-se também o placebo, por exemplo, um xarope com um sabor e cheiro específicos. Após vários emparelhamentos, verifica-se que em muitas situações, a simples toma do xarope desencadeará o mesmo efeito da morfina, ou seja, o doente deixará de sentir dor. E é curioso, mas a forma da medicação, a cor, o sabor, o cheiro, a sala onde são administrados os medicamentos, tudo importa para este emparelhamento. Outras explicações que encontramos para o efeito placebo é, por exemplo, a aprendizagem social. Em alguns casos, o simples facto de vermos efeitos positivos nos outros é suficiente para que o mesmo aconteça connosco. Também as expectativas, sobretudo de recompensa, que são criadas em relação aos resultados dos tratamentos, são fundamentais para que ocorra o efeito placebo. Da mesma forma que alguns traços de personalidade, como otimismo, empatia e sugestionabilidade. Estas explicações para o efeito placebo não estão a competir umas com as outras. Pelo contrário, elas podem ocorrer todas em conjunto e todas contribuirão em maior ou menor grau para que ocorra o efeito placebo. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos e comentem caso queiram acrescentar alguma informação. Nós ficamos por aqui e até ao próximo vídeo.